Camisaria Tex, olha, em Moema tem 4 anos e 4 anos também no Shop Tour, né? Sucesso total no Shop Tour, sucesso total em Moema, gente. E ó, eu vou dar alguns exemplos aqui pra você vestir seu pai agora no Dia dos Pais. Boa! Você que montou uma arara aqui com algumas opções? Camisas, tá? A partir de R$29,00. Dá um exemplo. Mostra aqui, desculpa, vai. Na mesa, ó. Modal, gente. Tecido de modal por R$29,00. Colarinho aqui, ó. Com detalhezinho aqui. Mostra aqui, ó. Essa, R$29,00? R$29,00. E aí pega um jeans, por exemplo? Por R$42,00 e R$50,00, um jeans diferenciado, jeans da Santista, gente. Você vai gastar menos de R$100,00 e vai fazer um presentão pro seu pai. Ó, pra combinar aqui, eu tenho uns cabans que são legais de tecido sangue. Tem muita coisa na loja. Eu tenho também algumas camisas pra você usar com jeans em xabrezinho, que são legais. E eu tenho mais algumas opções de cores aqui, que é um colorido pra usar com jeans. Muita opção! Por menos de R$100,00, você vem na Tex e veste o seu pai. Endereço. Avenida Marés, número 100, ao lado do Shopping da Pueira. Estacionamento, ar-condicionado, manobrista e um super atendimento. Camisa Linha da Tex.